Olá, tá no Sniper aqui, ó, 9,5 dólar. Mini índice, mini índice, tá meio volátil, vou ver o dólar aqui, 2, muita calma nessa, atenção que as 9,15 tem uma DP aí, eu vou comprar aqui, ó, vou estar até entrando com mão pequena aqui, ó, vamos ver aí, vamos ver se ele sobe um pouco. Deixar um stop abaixo do 9,5 aqui, que é o Sniper, vou fazer a primeira RP, tô entrando pequeno e o mini índice veio no Sniper também aqui, ó, no 123 e pouco, é o dólar pra baixo mesmo, então eu entrei com mão pequena no dólar, né, o mini índice agora, se for da venda, pode dar uma venda na região dos 700. 700, o mini índice tá brigando na média aqui, eu vou comprar de novo o mini dólar, tá, ele tá brigando na média, na média de 15 aqui, ó, vou dar uma compradinha rápida de novo, mão pequena pra mim, né, ver se ele sobe um pouco aí. Já fez um novo fundo, pra baixo o dólar mesmo tem, isso em função do, da Selic, se ele subir a gente vende, tô pelo 5, não, vamos ver se tem Sniper aqui do dólar, se ele for subir daí. Não é o dólar, é pra baixo mesmo, pelo jeito. Vamos lá. Dólar, dólar. Fiz um RP aqui. Dólar pelos 5, pode dar uma venda lá no 5,210. Viu, stop? Deixar um 0 a 0 aqui, ó. Já fazer um 0 a 0 aqui, me sinto só um pouquinho, ó. Pode dar uma venda lá no 5,210. Pronto, stop no 0 aqui, praticamente. Mão pequena. Aí, ó, exatamente aqui onde eu falei. Sacanagem o dólar, hein? Mas eu comprei de novo aqui, eu tô com mão pequena hoje. Justamente pra não, pra não induzir ninguém a... Falei pro Rogério isso, né? Rogério entrou ontem aí, hoje não sei se ele vai ter tempo. Olha lá, aqui tem bastante venda. Posso até inverter pra venda esse negócio aí, vamos ver. O alvo, os alvos já estão aqui embaixo, né? Em verde. Já. Então, posso dar uma atualizada aqui nesse... Pode ser que dê certo uma venda no dólar aí. Tô fazendo uma graninha aqui já, 300 reais. Vamos ver. O problema é que 9,15, né? 9,15. Pois é. Se é isso, subida aí, beleza. Que bonito. O meu amigo tinha... O topo de 5 lá em cima. Olha lá. O topo, beleza. Deu venda mesmo aqui, hein? Eu não consegui entrar. Ele bateu lá na minha ordem, no 211 que tava na minha ordem. Tá aí ainda. Se pegar... É, tinha mais venda ali. Eu vou colocar uma venda aqui. Já que eu tô com a gordura aí inicial. Ó, tem venda aqui, ó, no 10. E o mini índice pode dar compra aqui, onde ele tá. Ó, eu vou colocar uma compra no mini índice e uma venda no primeiro 3 do mini índice. Vamos ver aí. Dólar pela Selic, ele deve entrar grana aqui hoje. Ligou a venda. Nossa, violência, hein? Já fez a primeira RP aqui. O dólar é isso. E o mini índice também já fez a primeira RP. Lá pra cima. Respeitou aqui o bola, né? O sniper do bola. Stop já no gain aqui. E o dólar, se eu cair daí, pelas minhas contas, tem alvo aqui no 7,4. Lá embaixo. Eu vou arriscar colocar uma venda agora aqui no 38. Aí, 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 aí onde ele tá. Ele falou da banda de bola, né? Ops, quero vender um pouquinho mais aqui. Não deu, não consegui vender. Eu pus a venda porque ele tá fazendo uma vela de venda ali, preto, né? O sniper do O26 já era. Vendi mais um. Ver se vai pegar com a RP. Pegou. Tô até entrando com a mão pequena aí, Rony. Pode... Se eu queria, desça aí. Se eu desce um pouquinho mais aqui. O pior que é esse que entrou certinho. Não, o pior que foi tudo na direção certa até agora. E mesmo assim... Só que ele violinou, né? É. Tudo na direção certa. Não foi nenhuma no meio do nada. A primeira compra ali que ia ser a coisa mais linda do mundo. Eu comprei no 91, cara. Só que ele violinou, né? É, deu 44 pontos. E a segunda compra. Foi? Foi quando eu fiz a minha segunda compra. É. Eu fiz tal e comprei de novo. Ó, no MetaTrader eu tô assim, ó. Eu vou até... Meninx aqui, como vai abrir daqui a pouco aí a bolsa. Vou tentar ficar posicionado. Eu tô comprado. Eu comprei no Bola aqui, né? Ele violinou aqui, ó. Ó, ele veio no amarelo aqui. Ele teria alvo aqui em cima, Meninx. Ó, lá em cima. Vou tirar essa... Teria alvo aqui no 125 bola. Mais ou menos. Eu vou sair de 5 aqui. Tá pegando só 5. O stop tá praticamente no 0. Tá ruim o mercado. No 0 a 0 ali, Meninx é meio complicado. Vou proteger aqui, ó. Stop no 0. Esperar agora. Parece que deu uma acalmada aí o mercado. Pra mim tem que aguardar agora. Ele veio no 15 ali pra comprar. Tá numa resistência, mas não tá querendo subir, né? Quer cair. Meninx. Meninx. Pode vir pra cima mesmo. Stop curtinho. Meninx. Meninx, se for fazer alguma coisa, é melhor fazer quando for abrir o mercado, tá? Agora tá meio errado. E o dólar, eu compraria ele o mais perto possível da média roxinha ali. Eu compraria, porque ele tá com o spread baixo e, pelo jeito, continua estressado aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Tô dizendo que você vai fazer isso, tá? Ver uma coisa aqui. Ele tá vindo pra baixo. Melhor compra seria, pelos 5, seria no... É ali mesmo, eu falei, no 15. Aí tá meio ruim. Tá meio ruim que ele tem uma resistência e o meninx tá indo pra cima. Tá no stop já no zero do trade aqui, meninx. Espera um pouquinho, João. Espera um pouco. Agora tá indefinido. De volta. Dólar, depois de muita... Muito pavio. Aí deu venda lá no 37 mesmo, hein? Meninx, me estopou. Eu peguei essa venda do dólar, mas eu peguei no 30, né? Tá bom, pô. Deixa no zero aí. É, tá no zero e ele tá quase chegando... Tá quase zerando o meu lojas pra isso. Ótimo, ótimo. Mas, ó, então deixa eu te ajudar aqui. Vamos ver. Vou colocar pelo 2, ó. Se você quiser navegar aí, deixa o stop no 26,5 aqui, ó. Tá no 30, meu stop. No 26,5... É, tá. É. É o zero e zero do trade? Tá. Então tá bom. Então deixa ele descer um pouquinho. Ó, se ele for cair, ele pode ir lá no 51,50, tá? Ó, aqui o 5,200 tem a média ainda lá. 5,2, 5,193 tem aquela média de 15. Vou ver aí. Tá parado o mercado. Agora eu vou ficar meio de fora aí. Vou ver se essa média roxa aqui vira pra baixo, ó. Mas é assim mesmo. O importante é que você tomou stop pequeno, no zero, né? Então... A maioria, né? Mas... O certo é realmente fazer o que você tá fazendo. Deixar o stop no zero. Tá no zero também. E deixa arder. Pela leitura que eu falei, foi também muito ruim a prévia do penal aí. Quando a geração de emprego não vem muito alta, significa que os Estados Unidos vão continuar incentivando a economia. Mantendo os juros baixos e comprando papel, né? Ou seja, a grana sai de lá, porque não tem interesse de ficar com a remuneração baixa. A nossa Selic aqui vai aumentar hoje. Então, vale a pena pagar o risco Brasil com juros maiores. Entendeu? Então, entra dólar aqui. Entra no dólar, dólar cai. Agora vamos ver. Precisa... Precisa ver aí. Abrir essa B3, né? Não, vai ver. Fica aí. O cara tá na toa. Eu não vou nem ver. Vou nem mexer nesse stop, não. Eu só vou sair dele lá no 5,165. E meio. O alvo é no... 5... O alvo dessa queda aí é no 5. Com 1,50. Mas tem um monte de suporte. Ele tá negativando. Vê se ele negativa aí. Negativando. Tá perdendo aí a marca d'água. Aí tem um suporte agora, só pra você ficar sabendo aí. No... Esse bandidão aqui. Negativando. Esse eu vou stopar num pequeno loss. Ó, deixa eu colocar o MetaTrader, que dá pra você ver melhor aí, ó. A floresta da doleta. Vou colocar o dólar aqui só. Vou colocar o MetaTrader aqui, ó. Tá vendo o MetaTrader aí, não? Não, tô vendo o Profit. E agora? MetaTrader na tela. Agora sim. Ó. Topo em amarelo. Tô pelos 15, tá? Em laranja aqui, no 5,294. Depois tem outro topo de 15, no 5,264. E o fundo de hoje. Aqui que ele respeitou a média na abertura. Um 5,193, ó. Olha o que ele fez aqui pelo branco, ó. Topinho aqui. 0% em branco no 5,264. Onda 1. Onda 2. Vê exatamente no 38,2. Vou tirar esse verde daqui, ó. Onde é o alvo? 161,8. Em verde, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó, 48, ó. Só que... O que é que acontece? O 38,2 aqui, ó. Em verde é suporte ainda. O 9,3. Por que é que ele deu compra? Porque além de ser um suporte verde, ele tem a média de 200 aqui, branco, ó. Aritmética, tá vendo? Exponencial de 15, gráfico de 15. Tá vendo? Se ele passar aqui, aí ele vai brigar no outro suporte, no 38,2 em branco. Que por acaso tem outra média aqui, ó. Que é a aritmética, azulzinha, tá vendo? Se passar, aí ele tem o suporte de diário no 5,150. Eu acho pouco provável que ele passe desse aqui. Também o alvo tá na cara aqui embaixo, né? Olha lá. Então tem que segurar. Agora, eu já subiria o stop pro 21, pra não... Zerou aí? Não, ainda não, né? Ainda não, Billy. Mas já caiu 15 pontos aí onde você tá, ó. Tá vendo? Olha lá. Se eu botar no 18... Eu colocaria acima do 21, eu colocaria no 21 o stop, acima da média de 2. Vou colocar pelo 2 aqui, ó. Tá claro isso aí pra vocês, tudo? Tá, tá sim. Tem que tirar um print screen dessa tela, cara. Se eu deixar meu stop no 18,5, é meu 0,0, mas eu... Deixa no 22, deixa no 22, deixa no 22. Deixa no 22, que é a média roxinha ali, de 2, ó. Vou colocar pelo 2 aqui, ó. Olha lá. A média roxa de 2 é aqui, ó. Cadê o... Esperar fechar essa vela aí. Isso. Vou colocar pelo 2 aqui, ó. Aqui, ó. A média roxa tá no 22 aqui, ó. E se ele positivar, que ele pode positivar, mas o certo é no 22 aqui. Tá vendo aqui a média roxa? Sim, sim. Se eu botar o pernado aqui, ó, você surfa tranquilo. Tá. Ele fechando essa vela aí, qualquer coisa eu boto até no 18 aí onde ele quer ir, que é o meu 0 aí. Eu já fico confortável pra caramba. Olha lá. A gringaiada tá trazendo dólar pra cá. Olha que 2 lindos. Olha que 2 lindos. Olha lá. Tá, botei no meu 0 agora, Bini. Botei no meu 18, tá no meu 0. Tá vendo? Agora só deixar a vida me levar. Exatamente. 25 pontos já, Bini. Porra. Se eu fechar agora, eu tô com a meta do dia, mas eu vou esperar. Olha lá. Né? Viu que aula legal aí, ó. Show de bola mesmo. Eu tava desanimadinho. Depois ainda dessas violinada, cara. Acredito, operador. Porra. Qual é o problema? Qual foi o nosso problema aqui? Aqui, às 9h15. Por isso que eu falo, 5, 10 minutos antes e depois fica doidão o mercado. Entendeu? Então, é isso aí. Coisa linda, né? O ideal é que ele descesse direto. Você tem dúvida que vai? Eu também. Você tem dúvida que... Né? Olha lá. Olha, eu só não quero que ele volte do 218 agora. Só isso que eu não quero. É, mas é o teu 0 a 0 do dia? Isso. Não pode deixar na mesa. Ó, eu vou descer o stop aqui, ó. Desceu tão rápido que a média roxa não. Deixa no 15. Deixa no 15. Você pode perder, deixar na mesa 100 reais. Onde que é o teu gain? O teu gain do dia? Meta do dia? Aí onde ele tá. Aí onde ele tá, meu gain do dia. Então, ó. 0,7. Eu colocaria, pra não devolver muito, eu colocaria no 14 ali. 12. Por aí. Vou colocar pelo 1 minuto aqui, ó. Onde tá a média roxa de 1 minuto. Que é o stop mais barato que tem, né? Ó, pelo 1 minuto, a média roxa também tá lá em cima. Ó lá. Eu vou deixar na média roxa de 1 minuto. Ó, 30 segundos. Ó lá. Deve baixar aqui a média agora. Vamos ver. Botei no 212, Bini. Isso. Beleza. Ó lá. 22 segundos pra fechar 1 minuto. Beleza? Ó lá. É pra baixo, cara. Pra baixo. Falando pra você. Agora se vai no alvo lá embaixo. Tá claro aqui o minuto? Abrir, vai abrir. Tá. Eu tô olhando aqui também. Tá aqui na minha tela. Tá bem claro. 212 agora, né? De novo. Ó o 15, ó. Ó o 15. O 15 dá menos nervoso. Porque o... Olha lá. De novo aqui, além de ser fundo do dia de hoje, é o 38.2 em verde e a média de 200. A branca aqui exponencial de 200 do Grafite King, que é forte pra caramba. Compensação, cara, se ele varar aqui, próximo alvo é no 38.2, porque não tem... Tem um abismo aqui, né? Tem um fundinho aqui, ó. Tem um fundinho no 83, talvez ele sim, tá nesse fundo aqui. Não é bem um abismo. Aí ele vai pousar no 38.2 branco, repetindo. 5,170, que é a outra média, né? Ó lá. Vou ver pelo 2. O que ele tá fazendo pelo 2? Ó lá. Pelo 1. Pelo 1 a média já desceu, ó. Olha até já... Pelo 2 ela ainda tá lá em cima. Eu tô no 212,5. Perfeito aqui, ó. 12 segundos, vai fechar a vela de 1, 10 segundos. Ó lá. Ó lá. O sonho de consumo é pegar pernadas aqui com o stop atrás da média roxa. Seja na compra ou na média. Isso aqui é ontem e a tarde ficou um lixo. Ó isso aqui como tá. Olha. E mesmo hoje aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu diria que isso aqui pode ser a pernada do dia, cara. Só precisa ver como é que vai controlar o stop. Eu tô pelo 2 agora. O 2 falta 46 segundos, que é a eternidade. Você tá vendido também, Billy? Não, eu tô zerado aqui. Olha isso, Billy, do céu. Chose de lock. Chose de lock, como fala o francês. Coisa de louco. Eu nunca peguei 30 pontos na minha vida. Olha, 28 pontos. Calma, calma. Olha lá. Ih, tô calmo. Já tava, já... Olha lá. Coisa linda. Só fechar aqui, ó. Galera, são 13 horas e 8 minutos. Hoje, 4 de agosto, quarta-feira. Hoje foi um dia bem interessante, né? Aqui no dólar. Ele caiu bastante na parte da manhã aqui. Eu fiquei meio no 0 a 0 um tempão, né? Depois ele subiu e acontece que ele chegou num alvo lá em cima. Numa região, até atropelou aqui um 38.2 falsamente. O alvo era um pouquinho mais pra cima e caiu. Eu tô assim, olha. Eu tô agora com o quê? Aqui no MetaTrader. O mini índice também, olha. O mini índice eu fiquei aqui um tempo também. Fiquei com um leve negativo. É levemente negativo. Só que ele veio aqui, olha. Mais de 1% de queda. Então eu coloquei uma compra. Eu tô aqui com... Agora no MetaTrader eu tô com aproximadamente... 300 reais aqui no mini índice, 700 reais, 500 reais, 600 reais no mini dólar aqui, né? O mini dólar, olhando aqui pelos 5, olha. Os dois estão pelos 5. Em verde, olha. Tem um fundo aqui no 32, 5,2, 32 e o topo do dia no 5,2, 65. Tô aguardando ele vir aqui no 4,5 aqui, olha. No 5,2, 4,5. Talvez até zere, né? De qualquer maneira eu tô tranquilo. E já o mini índice aqui, olha. Fez um fundo no 121.140. Hoje tá rolando aí o segundo dia de retomada da CPI da pandemia. O negócio tá muito complicado, né? Além da questão fiscal do país aí com essa questão de Bolsa Família. O Bolsonaro agora deve entrar numa de populismo. Vai gastar um dinheiro que não tem. Então o mercado fica muito estressado. Olha lá. O mercado tá... O IBOV tá com 1,8 de queda. Chegou a quase 2% de queda. Agora tá recuperando. É um horário meio ruim, mas é um horário de recuperação, né? Olha lá. Eu já tô aqui também no positivo. Onde que esse mini índice pode vir aqui, olha. Olha o que aconteceu aqui, olha. Esse sniper branco eu já vou tirar aqui, olha. Ele tem agora um fundo no dia aqui e de 5 em verdinho aqui no topo, no 122.200. Ele pode vir até aqui, olha. Eu tô carregando 10, né? E vamos ver, já tô com o stop no zero aqui, olha. Ele pode ainda fazer um teste de fundo. Se fizer um topo aqui, ele sobe ziguezagueando. Então vamos ver como é que tá aí. Aqui então eu tô, como eu falei, com cerca de... Aliás, agora o mini dólar aqui no Meta3 tá chegando aqui em quase mil reais aqui já. Mil reais, tá dando mil reais, né? Agora as 13 e 8, olha lá. E o mini índice aqui, ó. Mini índice tá... O dólar acabou de fazer uma RP aqui. Vou mostrar aqui como é que tá, galera, agora. Aqui pelo Profit Chart. Só um minutinho. Deixa eu chavear aqui pro Profit Chart. Só um minuto. Olha só isso, galera. Aqui no Profit Chart, ó. Profit Chart, eu tô aqui com 730 reais aproximadamente. Agora as 13 horas e 12 minutos. E no mini dólar, né? No mini índice aqui, ó. Eu tô com 500 e poucos reais. Na realidade, com 170 reais aqui. Onde que o mini índice pode corrigir, olha. No 700. Praticamente no 120 em 800. 786, que a gente vê aqui, ó. Tem um topinho de 5 lá em cima. Vamos colocar pelos 5, que dá pra ver melhor aqui, ó. Olha lá. Colocando aqui pelos 5. Olha isso. Onde que o mini índice pode corrigir? Aqui. Tem bastante venda, inclusive, aqui no 800, ó. Eu vou sair um pouquinho antes aqui. Aqui, ó. De 2, eu tô carregando 14 aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou sair de 4 aqui. Ele pode vir aqui. E depois, experimentar o 122,081. Se atropelar, aí tem o roxinho aqui no 122,450. Se atropelar, tem o 122,800. Então, de qualquer maneira, como é que eu tô aqui? Deixa eu fazer uma conta rapidamente aqui, ó. Olha só, galera. Eu tô quase triplicando a meta aqui, olha. 2.910 reais aqui, ó. Eu tô com 800 reais, mais 300 no mini, no MetaTrader, no mini índice, mini dólar. E aqui eu tô com 1.000, 1.000 e quanto? Olha só. Aliás, na realidade, é o seguinte. Tô com 800 reais. Tô com 800 reais no mini dólar e 300 reais no mini índice, no Profit Chart. E no MetaTrader, eu já tô com 1.260 no mini dólar e 550 reais no mini índice. Então, eu já tô triplicando a meta. Eu vou sair pro almoço agora, galera. Eu vou colocar aqui alguns trechos, né, do Petit Comitê 2, repito. Se vocês quiserem conhecer, entre em contato pelo WhatsApp e visite também a nossa plataforma EAD. Olha, acabei de fazer mais um RP aqui, como pode ser visto aqui, no mini índice, no Profit Chart. Visite a plataforma EAD no Hotmart. Lá tem uma promoção muito interessante. Eu vou descer o stop aqui, ó. Hoje foi um dia meio complicado até, porque tava na tendência de queda. Estressou ali a CPI da pandemia, né? E a coisa começou a pegar. Então, olha, já vou deixar meu stop aqui perto do 0 a 0 aqui, ó. Já no gain, no dólar, no mini índice, no 0 a 0. Então, começou a estressar, o mini índice caiu pra caramba. Chegou a quase 2% do IBOV aqui. Agora tá recuperando. Então, vamos ver se a gente triplica essa meta. Quem sabe o quadro pique. Eu vou colocar aqui pra frente alguns trechos do Petit Comitê 2. Repito, quem quiser participar aqui e entender como é que funciona, como é que a gente opera, visite a nossa plataforma EAD, que tá disponível no Hotmart, cujo link tá aqui embaixo. E, provavelmente, semana que vem a gente vai fazer umas lives aí durante 3 dias, pra gente ter uma conversa aí com quem nos acompanha, tirar dúvidas e tal. E, principalmente, é calcado aí, vamos dizer, baseado nos três pilares do Alexandreldo, de sobrevivência para trades, que é gestão de risco, administração do comportamental e psicológico, e técnica, que é setup e estratégia. Setup é diferente de estratégia. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Eu vou almoçar agora, vou deixar aqui, vamos ver se mais tarde a gente volta aí. São 13 horas e 16 minutos. Vamos ver se até as 14 horas eu volto aqui pra gente fechar, ok? E coisa linda, vamos que vamos aí. Eu tô já mais que o triplo da meta. Conforme for, eu já subo esse vídeo, né, coloco aí. E vamos que vamos, galera. É isso aí. Abraço em todos. Até mais. Coisa linda aqui, cara. Olha só. Galera, são 14 horas e 11 minutos. Almoço, agora eu tô voltando do almoço, né? Tinha deixado uma compra aqui. Eu protegi meu stop, olha, na região aqui do Sniper 382 em branco. Tinha feito um topo aqui, um fundo aqui embaixo, ó. Agora, o que vai acontecer aqui? Vou deixar meu stop no zero, o Minintes. Ele pode andar bem aí, né? Eu tenho reparado que ele tem corrigido bastante depois das 13 horas, 14 horas. Olha lá. E aqui, vou atualizar aqui, onde que o Minintes pode vir? Aqui pra direita. Tudo pelo 5, tá? Tudo pelo 5. Ao menos é que ele virar aí. Só aumentar o zoom aqui pra ficar mais fácil de enxergar. Olha lá, né? E o dólar aqui, ó. O dólar aqui, eu já tô praticamente dobrando a meta aqui. O dólar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sair aqui, vou sair de 5, carregando só 5 agora. Só um minutinho. Olha lá, carregando só 5. Vou fazer o seguinte, galera. Olha, eu vou, eu tenho coisa pra fazer agora, às 15 horas. E como o dólar já tá praticamente dobrando a meta aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. O dólar, ele vai testar o fundinho aqui. Praticamente já testou. Ele pode vir ainda aqui nesse 38.2, no 5.215, né? Olha isso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de 2 aqui. Deixa ele arder aí, ó. Carregando só 3 agora, né? É, eu deixei meu stop aqui no topo do dia. Agora, eu vou baixar o stop pelo 2 aqui, ó. Tô no MetaTrader, né? Olha, meu stop tem que tá aqui, ó. Eu não perco mais aqui 1.700 reais, algo desse tipo. E o mini índice, por outro lado aqui, ó. Eu vou, o mini índice tá mais amarradão hoje, né? Em função, inclusive, da questão aí da CPI da pandemia. Eu vou sair de 5 aqui, carregando só 5. E vou deixar, meu preço médio tá aqui embaixo, olha. No 121.035. E o do dólar, a perder de vista aqui, ó. Preço médio do dólar tá aqui em cima, essa linha fininha laranja. 5303, lá em cima. Dá pra ver aqui na boleta, no canto inferior esquerdo aqui, ó. 5303. Assim como no mini índice, 21.035 aqui, que tá lá embaixo. Então, é isso aí, né? Tô aqui com quanto, galera? Tô com 1.800 reais aqui no mini índice, no MetaTrader. E aproximadamente 800 reais. É isso aí, ó. 1.800, 3.600, né? Vamos colocar aqui agora, como que eu tô aqui no Profit Chart, né? Nos dois, eu também tô no Gain. Eu fiz compra lá embaixo, no mini índice, no Profit Chart e venda no mini dólar lá em cima. Deixa eu colocar aqui o Profit Chart, só um minuto. Olha só, galera. Aqui no Profit Chart, né? É 14 horas e 15 minutos. Quarta-feira aqui, olha, 4 de agosto, né? De 2021. No mini índice, no mini dólar, na verdade eu falei 3.600, mas é 2.600 no MetaTrader, tá? Entre mini índice e mini dólar. E no Profit Chart aqui, ó, eu já tô tranquilo, né? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sair de 2 aqui, já o mini dólar vem naquele ponto que eu falei. Ele vai testar esse fundinho aqui que praticamente já testou. E deixa arder aí, ó. Aqui no mini índice, que também tá mais amarrado, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sair só de 5 aqui, ó, já ficar com 5 e já tenho garantido aqui 300 reais. Então 300 reais mais 800 vai dar 1.100 reais. 1.100 reais mais 2.600 dá 3.700 reais. É isso aí, galera. Eu vou deixar a D aqui que eu tenho coisa pra fazer. O mini índice, ele pode vir ainda no 38.2 em Fúcsia, 122.080, depois no 122.450 e depois no vermelho lá em Simão, ó. Aqui no 122.800 mais ou menos. Então, é... quanto que eu falei? É... mil, mil, dois... 3.700 reais, tá mais que bom. É isso aí, galera. Eu vou subir esse vídeo agora e repito, quem quiser aprender a operar profissionalmente aqui no mini índice, não achar que salas ao vivo é caixa eletrônica, isso é ilusão, tem que estudar. Visite a nossa plataforma EAD no Hotmart, cujo link tá aqui embaixo, né, pra você ver as condições de participação no Petit Comitê 2, que é a sala ao vivo, fechada e restrita, online, que funciona diariamente em dias de B3, das 8h30 ao meio-dia, meio-dia e 30, né, e também treinamento 1.0. Vejam as recomendações dos alunos matriculados, né, no nosso treinamento 1.0. Vejam tudo isso lá na plataforma Hotmart. E o WhatsApp, galera, tá aí disponível pra vocês pedirem cupom de desconto, a gente dá desconto muito interessante. E pra quem quiser se matricular no Hotmart no treinamento 1.0, a gente tá oferecendo aí uma condição muito legal no Petit Comitê 2, até talvez isenção do primeiro mês mensalidade. Entre em contato com o WhatsApp, pelo WhatsApp, ok? É isso aí, o WhatsApp tá aqui embaixo, vamos que vamos, galera. Se cuidem contra a Covid-19. Galera, só passando aqui pra fechar, né, olha só, quando o mercado anda a nosso favor, é maravilha, olha lá. Mais de quatro vezes a meta entre mini índice e mini dólar no MetaTrader e no Profit Chart. Eu vou deixar aqui, porque eu acredito que esse dólar vai cair um pouquinho mais. Chegando no ajuste aqui, a doleta, olha isso, ó. Eu tô com três só. E o mini índice aqui, ó, tá subindo também, olha isso aqui, ó. Já tô batendo aqui R$4.300, coisa linda. Ainda posicionado com cinco na venda no mini dólar no Profit Chart e comprado no mini índice no Profit Chart em cinco. Cinco e cinco. Vendido em cinco no mini dólar e comprado em cinco no mini índice no Profit Chart. E aqui eu tô com três somente na venda do mini dólar e comprado com cinco aí. É isso aí. R$4.500, galera. R$4.300, tá bom, né? É isso aí, galera. Repito, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, né? Entre em contato que a gente conversa, tira dúvida e tal. E semana que vem, de uma estrada na outra, a gente vai fazer três dias aí de lives aqui no YouTube, provavelmente simultaneamente no Facebook, ok? Pra gente... Livezinhas a partir das 20 horas, 40 minutos, no máximo 60 minutos, uma hora, das 20 às 21, né? Provavelmente terça, quarta e quinta da semana que vem. É isso aí. Vamos que vamos. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir, a nossa agenda também. Se cuidem, galera. Coisa linda hoje. O mercado hoje foi complicado de manhã. Eu fiquei meio que no zero a zero aí, antes de fechar a sala, repeti o comitê 2. Mas depois pegamos uma venda na veia do mini dólar e uma compra na veia no mini índice. É isso aí. É isso aí. Vamos que vamos. Acabou de fazer mais uma RP aqui na venda do Profit Chart do mini dólar. Tô carregando só três agora. É isso aí. Vamos que vamos. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.